No vídeo de ontem a gente conversou sobre o maior problema do Odin, que é a dificuldade de comprar ele aqui no Brasil. E desde que eu publiquei aquele vídeo, o meu Discord começou a bombar mais de 100 usuários que entraram lá perguntando sobre o Odin. E pelo menos uma dúzia deles comprou o Odin de ontem pra hoje. Então nesse vídeo eu vou te mostrar dois métodos pra você comprar o Odin aqui do Brasil. Eu vou comprar um Odin também aqui na frente de vocês. E no final a gente vai conversar um pouco sobre se ele é realmente o melhor console de 2022 ou se é tudo hype. Meu nome é Victoria Mini e se vocês amam consoles portáteis tanto quanto eu, se inscreve aqui no canal, deixa o like, um comentário, toda essa coisa boa e vamos nessa. Na minha opinião, a primeira coisa que você deve fazer é ir até o projeto do Indiegogo, do Odin. Tem um link aqui na descrição. E escolher qual opção você gostaria de comprar. No canto direito ali da página tem algumas opções, você pode escolher uma delas. Assim que você definir qual que você quer, você pode colocar ela no carrinho, adicionar novos produtos ali no carrinho. Mas na hora de calcular o frete, você vai ver que não vai ter a opção Brasil ali. E esse é o fim da linha pra muitos brasileiros. É ali que a gente para. Mas na verdade existem links secretos pra comprar o Odin aqui do Brasil. Eu não sei por que eles mantêm esses links em segredo, mas eles têm dois métodos pra você conseguir o link. O primeiro deles é você enviar um e-mail pra Ayn. É esse e-mail que tá aparecendo aqui na tela. O nome da atendente é Nicole, mesmo que sejam várias atendentes, o nome dela provavelmente não é Nicole. 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 Chama ela de Nicole. Tem aqui um padrãozinho de e-mail aparecendo na tela, que talvez você queira copiar. Muda no e-mail só exatamente o que você quer comprar. Põe exatamente pra ela, que ela vai gerar um link só pra aquele produto que você quer. Envia ali pra ela. Não sei se ela vai responder. Pode ser que ela não responda ou demore uma semana ou no mesmo dia ela responda. E aí se ela te mandar o link, por ali você consegue realizar a compra. Segundo método de conseguir esses links. É lá no meu Discord. Tem um link aqui na descrição. Lá a gente tem mais de mil retro gamers e tem uma galera que já comprou o Odin. Se quiser tirar qualquer dúvida, perguntar ou ter acesso a esses links, é só ir lá e perguntar. A gente tem link pra comprar o Lite e o Pro. Então como vocês podem ver aqui na tela, eu tô com o meu link. Vamos comprar o Odin. E só acessando através de um link secreto você consegue chegar lá. Eu acessei, eu abri e aqui eu tenho. Eu posso comprar o Pro. Então vamos lá. Get this perk. E tem o roxo transparente. Eu gosto muito dos dois, sabia? Mas eu acho que eu vou no preto. Ai, ai, ai. R$1.500 até agora. Sem frete ainda, essas coisas. Vamos lá. Shipping, calculate. Brasil. Vixe, agora apareceu. Nossa. R$2.000. Só ele. Vamos adicionar isso aqui também. Um vidrinho. Fone de ouvido não. Cabo HDMI não. Uma bag. Acho que não. Vamos lá. Então eu coloquei aqui no meu carrinho. Só o Odin. E o protetor de tela. Se eu pensar em alguma coisa pra adicionar, é extra. Depois eu mando um e-mail pra eles. Realizei. Já até recebi o e-mail de confirmação. Eu fui o comprador número 7300. Vai demorar muito pra eu receber. Mas tá comprado. Odin Pro. Vem aqui pra casa. Preciso agradecer muito, muito, muito aos membros. E a galera que manda Pix pra mim. Eu tenho o Pix, arroba Victoria Mini. E os membros que me ajudam a fazer vídeos diários e comprar consoles novos. Tudo graças a vocês. Muito, muito obrigado mesmo. O frete ele é bem puxado. São 400 reais de frete. E como ninguém recebeu ainda, a gente não sabe como vai funcionar a taxação. Se ela é garantida, se não é. Se todo mundo é taxado, nem é taxado. A gente ainda não tem essa informação. Existe ainda um terceiro método que é o redirecionamento. Você poderia também, ao invés de enviar direto aqui pro Brasil, poderia enviar pra um amigo, um familiar que tá em outro país. Ou uma empresa especializada, uma empresa de redirecionamento. Que recebe o seu pacote e depois envia pra você. Mas eu decidi arriscar ali e ver o que vai acontecer direto pelo site oficial deles. Agora, pra ser bem sincero, eu acho que o Odin é um console que ele vem pra abalar o universo dos portáteis. Mas ao mesmo tempo, eu acho que existe muito hype ao redor dele. Como se ele fosse o console perfeito ou o melhor console de 2022. Ou ele é tão bom que esse é o maior problema dele, que ele é muito bom. Eu não acho que é por esse caminho. Isso tá criando muito FOMO na comunidade, que é o medo de ficar de fora. E no final das contas, nesse canal Retro Gamer, é importante a gente se divertir. Eu acredito que muitos jogos, eles são feitos livros, assim. Que enchem a gente de cultura, de novas possibilidades, de outras perspectivas de vida. E se você tá jogando, eu tô feliz. Independente de qual console você usa. Porque no final do dia, nós somos todos Retro Gamers. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Paz. 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 Legenda Adriana Zanotto